E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo e todo mundo aí sabe que os tubarões são um dos animais mais conhecidos do mundo, tendo grande parte de sua fama por causa do filme Tubarão de 1985. Esse filme fez o tubarão branco se tornar um dos tubarões mais temidos e conhecidos do mundo, porém existem vários outros tubarões por aí e alguns deles são muito bizarros. Por esse motivo, o vídeo de hoje é 7 Tubarões Mais Estranhos do Mundo. Antes de começar, eu gostaria que todo mundo aí fosse me seguir no Instagram, porque lá eu vou responder todo mundo, ok? E também, se você gostar do vídeo, explode o like para fortalecer o canal. Então, bora pra lista. Em sétimo lugar, Tubarão Fantasma. Abrindo a lista de hoje está o Tubarão Fantasma, que tem um nome bem bizarro. Filmado no ano passado pela primeira vez, os boatos de sua existência eram muito duvidosos. Mas apesar disso, o Tubarão Fantasma vive em águas bastante profundas e é cego, o que é um dos motivos que o fazem ser tão diferente. Por conta disso, seu corpo não é nada semelhante aos tubarões que vivem na superfície, até porque ele conta com um nariz super estranho e ele mais parece uma mistura de peixes pequenos, que acabou dando um resultado muito bizarro. Em sexto lugar, Tubarão Esquatina. O Tubarão Esquatina possui 16 espécies diferentes, mas todas com características parecidas. Esse tubarão tem barbatanas longas e um corpo bastante achatado, o que torna ele muito semelhante às raias, exceto pela cauda. Além disso tudo, essa criatura não possui dentes e conta com uma boca grande, muito parecida com a de um tubarão baleia. Em quinto lugar, Tubarão Serra. Esse tubarão aparentemente é bem normal, exceto por um motivo, um tipo de nariz alongado com vários dentes ao redor, como se fosse uma serra elétrica. O Tubarão Serra chega a aproximadamente 1,70m de comprimento. E um detalhe que precisa ser mencionado é a existência de uma espécie de barbicha no nariz dele. A junção desses dois detalhes cria uma imagem muito bizarra, como se alguém tivesse pego duas coisas sem sentido e juntado. Em quarto lugar, Tubarão Charuto. O Tubarão Charuto é um tubarão de pequeno porte, listrado e que costuma viver em águas mais profundas que o tubarão branco. Uma das coisas que mais chama a atenção nesse tubarão é a sua boca e os seus olhos, que são totalmente desproporcionais. Ele possui uma arcada dentária muito bizarra, que é caracterizada por pequenas mordidas em forma de esfera. Em terceiro lugar, Tubarão Cobra. O Tubarão Cobra pode ser facilmente confundido com outro peixe, ao menos de longe. Porém, de perto a situação já é outra, meu amigo. Porque esse tubarão apresenta uma mandíbula muito estranha, que apesar do tamanho, pode ser muito destrutiva. Com uma fileira de dentes pontudos voltados para dentro e também de dentes menores ao redor da boca, esse mecanismo se torna fatal na captura de outros animais. Com certeza, na minha opinião, eu acho que esse tubarão é um dos mais perigosos dessa lista. E deixa aí nos comentários se você concorda comigo. Em segundo lugar, Tubarão Duende. Esse tubarão é bastante raro de ser visto e é uma espécie que vive em águas profundas. Uma das coisas que mais chama a atenção nele é o seu nariz totalmente bizarro, que foi o responsável por dar o nome de duende a ele. O formato alongado e pontudo totalmente incomum em sua espécie não é a única coisa de estranho nele. Até porque sua arcada dentária é considerada uma das mais feias do mundo aquático, cheia de dentes finos e curvos que dão medo em qualquer um. Deixa aí embaixo nos comentários o que você faria se encontrasse um tubarão desse por aí, se você estivesse nadando em algum lugar profundo. Em primeiro lugar, Orectolobidae. No primeiro lugar da nossa lista está o Orectolobidae, que pelo nome, que já é bem difícil, você já deve saber que ele é estranho, não é mesmo? Esse tubarão também é conhecido como Tubarão Tapete, e ele é totalmente diferente dos tubarões normais. Pra você que está acostumado a ver o tubarão branco, esse tubarão aqui mais parece uma alga ou uma pedra, certo? O Tubarão Tapete vive nas águas do Oceano Pacífico, e ele pode medir aproximadamente 1 metro de comprimento. O seu formato estranho é adequado ao fundo do mar, sendo ótimo para camuflagem e para caça de animais distraídos. Mas então, pessoal, vocês curtiram o vídeo? Eu sei que existem vários outros tubarões bizarros por aí, então deixa aí nos comentários algum exemplo que você conhece. Lembrando que se você gostou do vídeo, explode o like para fortalecer o canal. E se você quiser mais vídeos de curiosidades do mundo como esse, basta se inscrever e ativar a notificação, ok? Também me siga nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então é isso, família, e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!